Sim... Por que? O que? O que? Hmm... Hmm... Sim... Entrou. Ótimo! Ótimo! É essa mulher! Ela foi uma garota, não é? O que é que é que é tão saudável? Não é que ela era meio linda. Claro que é por isso que você gosta dela! Hmm... Hmm... Bem... Eu não acho que eu nunca adorarei com ela... Mas eu posso respeitar a sua paixão por livros. Você tem um bom sentido para as pessoas, não é, Dohalim? Você me honra com suas palavras bonitas. E como... Isso não pode ser! Não! Oh, wow! Ei! Eu... 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 Por que... Oh? No way. Hey! Ahahahah We've reached our destination You can tell it's tough just looking at it Yeah, it'd probably mess us up good This one's tough, are we? No choice Let me know if you need healing That thing looks like trouble Quite I doubt we'd fare well against it What is it? Hmm Oh my God I can't tell you O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?